Música Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagartixa, chá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, 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 pim Saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim